muito longe de casa que é o brasil e no vídeo de hoje vou abrir essa caixa misteriosa que eu e minha namorada compramos na internet mano a gente rachou nossas merca né compramos no mercado livre uma caixa misteriosa a gente faz ideia do que tem dentro e eu vou tomar que não tenha fone de dois reais foi em três reais como é que eu não tenha fim de um inspira em spread aquele negocinho de cinco reais que gira no dedo nossa aquele é antigo se tiver nossa vou tacar esse negócio na parede e vou começar a reclamar depois seiscentos e seiscentos e vinte e nove mano seiscentos e vinte e nove numa caixa misteriosa que tu não tem ideia do que tem dentro vai que tem um cachorro aqui dentro de um caramelo vai ter um tijolo tijolo será que não pode ter tijolo não deu me livre e vou mostrar para vocês para quem tiver curiosidade ou tiver interesse em comprar o site que a gente comprou e isso não é mexer não a gente vai comprar porque muita gente que tem curiosidade saber onde compra que acha misteriosa vai que você quer comprar também então vamos mostrar para vocês aqui e vamos mostrar para vocês com detalhes aqui ó aqui ó para vocês verem tá aqui a tesourinha para nós cortar ó a tesourinha para nós cortar e olha aqui velho vem com esse negocinho aqui de interrogação tipo o que será que é que tem aqui dentro aqui será que montou essa caixa é verdade quem montou e quanto que a pessoa gastou para montar isso que eu tenho certeza que não foi seiscentos e vinte e nove não foi velho olha aqui ó aqui tá tá nomes e endereços vamos tirar isso aqui ó e tem mais isso daqui também que eu vou arrancar porque esse daqui é uma nota fiscal que eles mandam mano ó para vocês verem não é feito mano aqui não mandou alguém montar essa caixa realmente a gente comprou do mercado livre sim e velho tá aqui olha a caixa lacradinha com só com os negócios que veio aqui ó vamos abrir e vamos abrir vamos mostrar aqui para eles ó no mercado livre atenção vocês vem aqui no mercado livre e coloca aqui só olha só colocar aqui olha caixa misteriosa aí ó pronto ó aparece vários aqui mano tem de 200 aí tem essa de 600 que foi que a gente comprou de 629 tem essa de 200 e várias ver o vocês vão passar aqui para baixo tem várias e várias caixa misteriosa mano é só vocês escolher e comprar caso vocês queiram comprar também então é isso e agora finalmente vamos abrir a caixa misteriosa toda a cena vamos dar essa mesma tesourinha se vocês gostarem do vídeo vamos contar todas as casas com essa tesourinha tchau 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 o brilho do céu curiosidade a curiosidade matou nada vem embalado ó ele já tem um negócio aqui dentro já tem 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 negócio de formar vamos ter que meter a mão e só puxar vai primeiro vai mete a mão e puxa o primeiro é uma caixa grande mano meu Deus que 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 tá acontecendo ah não eu pensei que já era um produto não é mano o produto tá aqui dentro e vem nossa vez o que que é isso não sei não tá entendendo tem mais coisa aqui mas vamos abrir primeiro é só a caixa tá aqui não tem mais coisa aqui mas é muito grande essa caixa brava aqui ela deu assim olha só olha só e é pesada inclusive não sabemos o que que é gente será que é uma coisa valiosa isso é uma coisa valiosa se for bom no menino se for uma coisa cara porque eu acho que eles vão pegar uma coisa cara porque a caixa tá aqui gente a caixa tá aqui tem mais coisa que tem mais coisa lá dentro e veio esse aqui que eu não sei o que que é mano é uma maleta dele ele é uma bomba ele é uma bomba só que se for ele caraca mano olha isso aqui velho olha olha que veio vai vai puxando vai puxando gente o que que é isso velho vamos ver vamos ver que foi uma bomba vai tão masculino que explodir que é isso roupa uma costura não é uma costura não é uma costura não é uma costura não não é na 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 parede uma parede brincadinho ver se aqui só vai cobrir eu acho que agora eu saquei mano é um retro projetor olha aqui olha aquele projetor de parede aí ó vamos testar ele aqui com vocês ó aí o negócio claro mas conseguiu não acredito ó eu vou procurar alguma fonte mano que eu te dei aqui olha nesse botão aqui ó ó olha o que achou a gente achou aqui ó a tomada daqui do da ring light da jeans deu aqui certinho tá mas aí daí ó deu aqui acho que vai ligar ele será tomara que esteja prestão né é isso vamos pegar isso daqui será que vai dar para ela certinho vai vai dar aqui ó certinho certinho é bom ó ligou e desligou gente daqui a pouco a gente volta aqui para ver o que tá acontecendo alguns momentos depois mano o que acontece a gente liga é uma coisa que acontece né velho a gente ficou tão feliz empolgado ó para você ver ele vai desligar tá verdinho tá ligando aí desliga ó ó ó vou desligar aquela luz para vocês verem gente eu vou apertar vai ligar ele vai ligar na parede vai desligar presta atenção ó ó viu gente depois a gente vai ver como é que eu vou me levar sei lá na assistência vamos ver se tem se tem oito às vezes é só o cabo mesmo que esse cabo aqui não é dele esse cabo aqui é da minha ring light entendeu se alguém tiver já comenta aí para ajudar a gente vocês mandaram isso daqui é com problema tipo tipo só para compensar o valor da caixa não é safado velho mas eu acho que não acho que só o cabo mesmo aqui que não é compatível vamos deixar aqui de lado para depois nós mostrar para vocês tudo que a gente achou dentro da caixinha né eu fiquei com eu fiquei com eu fiquei com um filme na hora de abrir velho porque ó tu ficou falando bagulho de bomba aí eu comecei a eu acho que foi uma bomba não queria ser uma caixinha maletinha e realmente eu acho que era uma bom porque não funcionou né nesse sentido é uma bomba a caixinha vermelha a gente pegou essa grande aqui para poder ficar da altura de vocês chegar mais leve porque esse aqui tá todo o peso agora ela vai eu pegar mais aqui ó então essa vai ser a minha melhor ficar nesse e é claro que é para não estragar porque ele tem que ficar aqui em cima tá tipo batendo né mas o cara entendeu e faleceu e olha velho nós dá um menino vai puxa puxa bora ver que ela vai puxar que não sei de boca bicho que é isso não sei também é isso aqui ó é um rap hot mano é o que é o rap hot mas ela chama isso aqui de rap hot eu chamo relógio de rap hot vamos ver o que é o rap hot mano vendo por cem reais olha só é o rap hot velho olha eu vou ver que é isso que é legal esse aqui vou vender por cem reais sem conta vamos ligar mano para ver se tá funcionando vai que é bomba também né olha aí mano esse aí é o rap hot ela tirando tirando a capinha sabe tu pode sabe pode fazer se tiver funcionando tu pode ser lá dá para rir ou para ver o tamanho ó funciona glória fit pro que é isso aqui mano isso aqui é para carregar para carregar veio o inicial do inicial dele para ver como é que é ó olha mano tem tudo funciona tudo ó olha ele vai colocar aqui porque eu não sei colocar aqui para ver olha só eu vi as posselhas dele você quer para carregar tá e a caixinha dele ó veio assim gente legal também né ele eu gostei desse mas eu que eu mais gostei até agora foi esse aqui poxa vai esse aqui é pesado velho nós ficou muito feliz muito feliz aí muito muito feliz aí tipo mas como achado é será que eles fizeram de propósito será que eles mandaram com defeito nós só coloquei a primeira gente e se eu te falar que ele descarregou tu não vai acreditar como colocar aqui para carregar né meu Deus do céu vamos lá testar né vai não mas enquanto carrega então já vai ver o outro né vamos testar aqui nesse carregador aqui para ver se ele vai se ele tiver pelo menos carregando de algum sinal né não perdeu ó tá carregando então é isso mano vamos deixar carregando aí para depois nós ver se ele se ele não vai mais ficar desligando e vamos ver o que é que vem mais na caixinha partiu partiu prontinho mano eu tava conversando com a gente que a gente tá pensando em pedir uma outra dessa para ver se vem coisas totalmente diferente que não vem a nada com problema porque velho se isso aqui já tivesse funcionando nós ia finalizar o vídeo assistindo um filminho mano de boa sociedade da neve ou sei lá qualquer outro filme pessoal que exigir na parede não ia ficar só de tudo um monte de canela esticada na parede deixa eu pegar um outro aqui tomara que não venha nada com problema ou bichada veio o número aqui veio o número na caixa caraca é o número mano caraca é o número vamos ligar para lá tipo falar assim ó veio com problema tá certo isso tá bom vamos pegar o próximo aqui vamos pegar o próximo que que é isso mano que que é isso bebê ai eu acho que eu sei deixa eu ver deixa eu faltar aqui para eles verem eu tava querendo um desse e o que é o que é isso aqui mentira esse que é de casa viu vamos ver é tipo um modificador de ar caramba pior que é velho olha aqui ó mas como é que coloca agora a água coloca aqui né aí coloca isso aqui dentro é é vamos testar lá para ver se é um vamos ver com isso e se ele brilhar mano lá vamos nós para a cozinha da gente de novo testar aqui partiu testar vamos testar chegando aqui mano ó essa parte aqui deve ser para você ela tá aqui dentro essa parte deve ser para baixo aí olha isso daqui e isso aqui liga bem aqui e esse que coloca a costura isso aí coloca água vai colocar isso aí tá bom só um pouquinho né vamos ver como é que liga mano e ele brilha deixa ele chegar um pouco a luz aqui ó ó nossa mano olha como ele fica de n que top velho caraca velho olha isso e ele está essa fumacinha aí para cima dinheiro ele fica mudando de cor mano olha isso ele fica mudando de cor de gente gostei olha a top velho nossa mano olha o cheirinho muito top velho finalmente um que deu bom né dois até agora dois é esse o relógio o relógio tá aqui carregando o relógio tá carregando olha e a luz agora ele com a luz ligada para vocês verem a formacinha saindo tá vendo sim e é isso gente eu tô falando pra gente esse vídeo foi frustrante eu tô achando bem legal abrir a caixa assim vale e não saber o que vem é uma boba que eu não vou ah é verdade é uma vez vai então vai puça gente a mão na caixa vazia tem que pegar alguma coisa para nós que merda papel aquelas bolinhas né que todo mundo gosta de ficar estourando é deve ser um faz parte da caixa misteriosa esse papel aí é claro tá se não vou ver vou ver alguma coisa boa por favor mano eu tô sentindo que esse é o último não tem mais nada não vai ver isso que que é isso é o último mesmo ah não velho é o último acabou mano só isso aqui ó vazio 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 não tem mais nada que 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 é isso aí velho é tipo de medir alguma coisa tá vendo ah não meteram essa não ó na vez sem bater bateria gente que mande filho de rapariga velho olha isso mandaram tipo aqueles negócio de medir tamanho que tu mede o tamanho dos trem ó ele é assim ó aí tu mede o tamanho dos trem e na mandaram sem bateria ó os mande filho de rapariga mas é a vida né vamos dizer que desses 600 reais se a gente loucou quanto o rapaz sabe que eu tô pensando vamos pesquisar o valor disso aqui para ver se foi isso mesmo projeto é coloca aí para ver se nós vamos pesquisando aqui o outro colocou a marca lá pareceu Nadinha Nadinha mas eu vou colocar no Google para ver se ele se aparece é copia e coloca no Google para ver se eu acho que apareceu né pareceu é esse aqui ó mano ela colocou o nome lá para ver se vai aparecer algum algum parecido aqui olha aí achou 899 velho o valor dele 899 então mais aqui ele de novo setecentos mesmo coisa caramba do mesmo então mano olha o valor tá valendo só que tipo se ele tivesse ligando né tava valendo mas como ele não tá ligando mano é muito caro velho o valor dele o que que tu sente é porque é bom mano eu acho que se eu tivesse estressado assim se dormir assim aqui eu acho que eu ia me acalmar porque é relaxante relaxante tudo espiritual corporal você é doido mano voltando para cá olha as coisas que vieram dentro da caixa misteriosa essa caixa aqui veio com tudo isso daqui meu Deus esse barulho eu acho que vou virar a noite aqui já é três horas da manhã mesmo agora duas e olha a hora mano 2 e 42 e ainda tem mais um vídeo para fazer que é um vídeo da da pizza tem noção fazer uma pizza quadrada vocês tem ideia então próximo vídeo é poder ser da pizza quadrada valoriza nossos irmãos isso aqui é mil conto ia compensar muito pelo valor que a gente para vocês tem só que ele veio com problema se a gente conseguir realmente arrumar ele se for papo de 100 reais nós saindo no lucro aí nós volta a sorrir né mas só pelo fazer não funcionar mas às vezes nem é que tá estregado às vezes é só o carro que nós não tem é vamos levar lá para ver vai que é um carro específico que eu sei lá de não sei quanto é só que eu tomei assim porque olha ele tá cheio de marca de usa eu achei de arranhão então vai que foi alguém que usou muito tempo aqui ó e deu problema mano então esse dá um medinho a outra coisa que não sei para que que mandaram isso foi isso aqui mano é de medir as coisas né de medir não sei o que ó né eu não sei nem para que serve isso aqui você não sabe nem eu a outra coisa que vieram boa foi isso olha o relógio e o negócio e o modificador e o dedicador esse relógio aqui deve ser uns 30 conto no relógio desse daqui e esse aqui deve ser 20 ou seja de e aquele ali deve ser uns 15 10 reais isso aí então olha 20 daqui é 20 vamos dizer que tem 50 é que tem 65 ou seja de 625 até agora não não nem ouro né tá menina próxima vez vai dar certo nós vai vai que você pega um iphone 15 eu sou daqui né um choque o negócio aqui ó enfim não da próxima vez vai dar a primeira experiência ou o tio o tio da caixa misteriosa baixo menino o tio da caixa misteriosa vamos achar pode ter em casa 629 no seu rabinho no seu rabinho mas eu estou feliz porque eu ganhei o modificador eu tava querendo ser que já tem tempo ele sai arzinho então tipo eu tenho um problema de nariz que eu fico com o nariz seco por causa de ar-condicionado isso aqui meio que modifica que deu sei lá deixa um clima mais 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 dormidozinho eu esqueci a palavra mas se você sabe a palavra deixa nos comentários tipo deixa o nariz mais suave suavezinho e é isso mano valeu muito a experiência a experiência foi muito eu gostei eu gostei muito é top você abre a caixa você não sabe o que tem lá dentro o surto de quando a gente pegou isso aqui foi cabuloso mano foi com foi surreal porque a gente imaginou caraca veio um negócio caríssimo deu sorte pensei que era um videogame sei lá alguma coisa muito muito pesado muito pesado mano então é isso mano espero que tenham gostado deixa o like comentem muito deixe o like e se inscreve no canal e sim beijão